Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor, é na escola nunca ba... Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor, é na escola nunca ba... Veja que vai fazer carinho no seu pet e veja a reação. Essa foto parece que foi tirada de dia, mas foi tirada de noite. O brilho que você vê na foto é todo meu.